Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter Rise. Galera, eu estou aqui com o set completo do Arzuros e a Hunting Horn do Arzuros também. Deixa eu mostrar para vocês aqui o equipamento. Eu estou aqui com o Zurgong Primo 1. No caso, acho que é o primeiro ou o segundo upgrade. Eu não lembro agora se é o primeiro ou o segundo. Mas vai ser o suficiente para a gente fazer a nossa próxima caçada. Então, com o Elmo do Arzuros, o set completo do Arzuros. Esse set aí, galera. Deixa eu conferir aqui. Ele me dá... Recurso de defesa 2. Fortificar 1. Distração e contra-ofensiva. Aqui eu posso ver as informações das habilidades. Ele me diz o que faz. Recurso de defesa. Ele me dá mais 10 de defesa, que eu tenho nível 2. Fortificar. Aumenta em 10% a defesa e 15% a cada uso. No caso, fortificar é quando o personagem morre na testa. Se eu morrer e voltar para o campo, eu volto com mais ataque e mais defesa. Distração. Ativa o efeito da habilidade. Aqui ele não está falando exatamente o que a habilidade faz, né? Ele está falando que ativa o efeito da habilidade. Acho que o efeito da habilidade deve ser em outro local aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Informações da habilidade. Aqui tem que ter nenhuma habilidade. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui eu consigo ver. Olha lá. Aumenta seu ataque e defesa quando você cai em batalha, mas está indisponível em algumas missões. Pode acumular duas vezes. Se eu morrer duas vezes, ele aumentaria o meu ataque e a minha defesa, né? Contra-ofensiva. Aumenta temporariamente o poder de ataque após sofrer um arremesso. Nossa, essa aqui eu não sabia. Interessante. Recurso de defesa. Aumenta a defesa. As resistências também aumentam conforme o nível sobe. Beleza. Temos aqui mais retorno de defesa, né? Que tem nível 2. Distração. Aumenta a tensão atraída ao atacar o monstro. Nossa. Aumenta a tensão, né? Então o monstro vai ficar bem mais focado ali em mim, né? Vamos lá, galera. Vamos partir aqui. Vamos falar ali com a nossa querida. Vamos pegar aqui uma questzinha, né? Aí, a Minoa. A gente caçou o Arzuros. Aqui eu tenho algumas missõezinhas dessas que eu vou estar fazendo offline. Vamos lá ir atrás dos peixe grande, né? Digamos assim. Vamos atrás do Great Bag. Vamos lá. Vamos comer um pouquinho antes, né? Oi. Eu vou dar oi toda vez que essa menina me dá oi pra mim. Vamos lá. Eu não lembro se meus itens estão normais, né? Então eu vou voltar. E vou dar uma olhada ali. O mapa sai direto no baú já. Eu que desacreditei e fui embora ali. Ah, tá tudo certinho já. Vamos lá. Vamos partir aí pra gente caçar o Great Bag. E a gente vai caçar ele nas Terras Gélidas, né? Que é um novo mapa. Então eu vou deixar vocês com a apresentação do mapa aqui logo depois do Oding. O que é o mapa? O que é o mapa? O que é o mapa? 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 O que é isso? Eu sou o que é isso. Apresentação do mapa e do arzinho. Vou pegar aqui uns itemzinhos para ajudar a gente nessa caçada. Esse mapa aqui, fala nisso, deixa eu ver uma coisa. Eu tinha alterado aqui uma configuração do mapa, mas eu teria alterado ele ao normal. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está essa configuração. O mapa da última aba é detalhado. Vamos deixar o mapa geral. Vai aparecer aqui do lado. Ótimo. É um mapa novo para mim, né? Um outro personagem eu já tinha feito essa parte, porém, aqui para a gente é um mapa novo. Eu vou pegar uma pequena aqui da nossa canina. Tem uns peixinhos ali embaixo, tá vendo? Como a gente descer aqui, tem uns peixinhos ali que eles dão grupos, tá vendo eles ali? Vamos atrás deles? Vamos pegar os grupos que eles dão. Todos uma vez, que maravilha. Vamos nessa direção aqui. Ele vai estar provavelmente aqui do lado? Talvez? É ele ali, ó. É ele? É ele mesmo. Eu quero ficar mais difícil em cima dele porque eu sei que ele gosta de chamar os filhos dele, né? E os filhos dele vão atrapalhar na luta aqui, né? Acabou que ele pega stun. A Anti-Horn é uma arma que eu acho que ela está muito boa nesse jogo. Acaba que ela deu uma atenção muito boa para essa arma, né? É uma arma que... A galera tem um... A galera tem um preconceito com ela, né? Falar que ela é só uma arma de... De bump, né? Que não é uma arma que tem muito dano. E não é nenhum caso, né? Vamos lá. Ah, eu não completei a barrinha ali da minha arma ainda. Agora completou. Vamos lá. É, muito bom. Ó, beleza. Tomou mais dano. Ah, o problema é dessa Anti-Horn, né? Porque ela tem realmente uma atuação bem bonzinha. Eu vou estar afiando para poder manter um dano bom aí contra a gente de base, né? Não sei como ele não me acertou agora. Ó, mesmo ele estando longe, eu vou fazer um golpe aqui só para a gente poder encher na base. Beleza. Vamos lá. O segundo stun demora um pouco mais para chegar, mas eu acho que a gente consegue aí para o segundo stun nele, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu espero que ele mude de área. Porque... Opa. Espera aí. Se ele mudar de área, a gente tem um tempo de afiar também enquanto está indo com o nosso cãozinho, né? O amicão... Eu não vou deixar isso pegar em mim, senão ele vai querer me colocar para dormir. Nossa, já está morrendo! Meu Deus! O Huntynhorn é muito apelona. O Huntynhorn é muito apelona. Claro que a gente está com um monstro fraco, mas a animadora... O equipamento todo aqui é do... Ai, correu mais rápido. O equipamento todo nosso aqui é do Arzuros, né? Que também é um monstro muito fraco, que foi o monstro que a gente cacou antes, né? Vamos ver se vai dar certo. É essa ideia que eu estou tentando fazer na série. E sempre caçar os monstros... Olha o Arzuros. O Huntynhorn foi para o outro lado, mas... Não tem problema que eu tenho um lado contrário. Vamos para... Espera aí, espera aí. O Huntynhorn é errado. O Huntynhorn é errado. É que o lugar que ele está não está marcado para mim aqui, né? Então meio que me perdi um pouco. Vamos lá. Provavelmente ele vai estar dormindo, né? Se tivesse a chance de... O Huntynhorn é errado. Não tem problema. Não tem problema. Espera aí... Onde ele está? Olha ele lá embaixo. Nem tinha visto. É, eu não tenho nada para capturar, então a gente vai... Vamos ver se eu consigo acertar uma vendada aqui nele. Oh, mano! Tirou na hora que eu apertei o botão. Vamos lá. Espera aí... Não vai pegar em cheio, hein? Eu acho que ele já vai... Ah! Eu acho que já era, hein, pessoal. Eu acho que já era. Aí! Ele te bague muito tranquilo, né? Acopiou um avanço bem inicial, né? E agora eu vou farmar ele para fazer o próximo vídeo, né, pessoal? No próximo vídeo a gente vai... Eu não lembro quem que a gente vai caçar. Eu acredito que vai ser o Lagonde, né? Que é o coelhinho que a gente viu no caminho ali, né? E eu vou ver qual arma que eu vou fazer do Lagonde. Provavelmente... Não sei ainda, na verdade. Eu gosto muito da ganância do Lagonde. Talvez eu faça ela, né? Mas eu tenho que ver se ela vai liberar também, né? Coneta toda a arma que ele libera no começo, assim, para a gente poder fazer. Aí esse jogo ele tem umas mecânicas muito boas, né? Ele parece até que é tranquilo. Mas eu acredito que mais pra frente, no Raid Rank, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, né? No começo do jogo é sempre assim mesmo, né? Quando você tem uma certa experiência, você consegue dominar a partida, né? Comprimento. Aí já no Raid Rank, já começa a ficar um pouco mais complicado. E aí pessoal. É uma caçada bem limpa, né? Bem tranquila. Eu acho que essa quest não é a quest da história. Mas vamos dar uma conferida ali. A gente volta pra vila e ver se tem alguém querendo conversar com a gente, né? Pra ver se é o desenrolar da história, né? É, eu habilitei o salvamento automático, deixei que nem o Monster Hunter é normalmente, né? Os Monster Hunter anteriores. Ele pergunta pra você quando você quer salvar, né? Até porque como eu tô gravando uma série, dependendo se acontecer coisa errada, fazer coisa muito errada, Eu posso cancelar, né? E tentar gravar de novo, né? E tentar fazer a quest novamente. Ah, não tem ninguém querendo falar comigo? Parece que não, né? Mas peraí. A gente segura o menos aqui e ele vem direto aqui. Aqui eu posso ir pra qualquer lugar da vila, porém não tem ninguém querendo falar comigo. Então, realmente, não era uma caçada da história, né? Era apenas uma caçada de monstro grande, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu fazer uma pose aqui, né? Só tem uma posezinha no final. É essa pose que eu gostei aqui, ó. Hahaha. Essa é muito massa. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa caçada rápida contra o Great Bag. Na próxima a gente vai estar encarando aí, provavelmente, o Lagombe, né? E eu vou estar com o set do Great Bag, beleza? Então, nos vemos no próximo episódio. Falou! Fui!